E a gente começa esta edição falando da prisão do ex-prefeito de Cedro de São João, José Roberto Lima. Ele é acusado de apropriação em débita. Ele foi detido em cumprimento ao mandado expedido pelo juiz da comarca de Cedro, Geilton Costa. O ex-prefeito do município de Cedro de São João, o médico José Roberto Lima dos Santos, passou o dia prestando depoimento na terceira delegacia. Ele foi preso em casa no bairro Jardins. A mulher do ex-prefeito e advogados estiveram na delegacia, mas preferiram não falar com a imprensa. O ex-prefeito, José Roberto Lima, atualmente trabalha no Uzi como ortopedista. Ele é acusado de crimes contra o patrimônio e apropriação em débita, em processo que tramita na Justiça desde o ano de 1999. A prisão foi decretada em maio do ano passado, mas o mandado foi cumprido agora, atendendo uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. A informação é de que o ex-prefeito foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão em regime semiaberto. O processo é referente ao superfaturamento de um contrato para a reforma de uma praça.